Vocês olham ali pra cima, no penhasco, e vocês veem que parece ser um vulto estranho, escondido em meio à neve. Cara, é uma criatura, um corpo de urso polar, sabe? Tipo, peta de urso polar e tal, mas ela tem uma cabeça central de dragão branco, asa de dragão branco, uma capacidade é um urso polar, a outra é um auros, um véu marinho, ela tem um rabo de dragão. E assim que a caravana tá bem aí no meio dela, ela dá um rugido, assim, muito alto. E cara, ao dar esse rugido, tipo, um estudecedor, assim, muito alto, começa a tremer as montanhas. Cara, começa a cair gelo.